Desculpa, estou um pouco atrasada Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errada E eu entendo As suas queixas são justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram teu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Sensacional 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 Taeme Mariotto Maravilhoso Mirelle Conte Você viu como ela canta e canta muito Vi, nem quero me arriscar nada Nós temos outras músicas aqui Tem uma conhecida aqui Amor Perfeito Depois a Mirelle pode cantar Depois junto com a Ai, pronto Vamos, Mirelle Nem conheço o arranjo da música Não Porque assim, Amanda Eu não vou pedir pra você cantar Não, obrigada Não quero não Não, Mirelle A Mirelle canta Depois no próximo vlog Ela vai cantar Pronto, aí vai Como é que é, Jorge? O que acontece? Ok, então vamos lá Vamos ver agora mais um vídeo da Taeme E a gente volta já Você que tá aí Nós já perguntamos tanta coisa aqui Se você vai pousar pra VIP Se você é Se você aqui O que você acha do Carnaval de Salvador Tem perguntas aqui Se esses vídeos vão estar disponíveis depois no YouTube Sim Nós colocamos depois pra todo mundo Depois a gente coloca até Amanhã é sexta Então até amanhã tá no ar Amanhã também tá no ar Então vamos ver o vídeo A gente volta já Fortaleza, calor, céu azul, marzão E o dia tá apenas começando A gente vai curtir muito ainda Com muito medo, gente Muito Ai, meu Deus Eu adoro Eu adoro esse tipo de coisa Se você é perigoso, montar a rua Eu adoro Com medo Eu vou Escapou, me enganchou Eu fiquei me mexendo, céu Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não estava duro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e sonha? E se eu me interessar por alguém? E se ele de repente Me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Onde está você agora? Taeme, me parece que a noite é tua, menina Deu a maior sorte na música Perfeita pra ti Ao contrário da chatice que a Shirley cantou Coitadinha, escolher uma música horrível pra ela Obrigada, Taeme Muito bem, viu E só tenho uma coisa pra te dizer, menina Quero te ver na final, semana que vem Obrigada Taeme Pois é Estou muito feliz Estou muito feliz também Muito feliz por você Você está passando uma coisa muito mais segura Eu não sei o que aconteceu Se você resolveu ligar o... Dane-se Vamos chamar assim Seguiu seu conselho Se você lavou no mar Suas inseguranças Está bárbaro Está maravilhoso Está com segurança Tranquila Passando uma coisa bonita Passando uma coisa gostosa Está passando emoção E está matando a pau Obrigada Que bom Flor, você... É aquilo que eu estava querendo Você fez aqui exatamente A noite realmente é sua Que bom E vou dizer mais uma coisa pra você Flor Quero te ver na final Cantando assim Desse jeito aí Vai deixar todo mundo feliz E eu mais ainda Tá bom? Obrigada Se alguém Gravar contigo Eu gravaria essa música Desse jeito Estouraria essa música Pela décima oitava vez, tá? E parabéns pela roupa Está muito boa Obrigada E aí Dizendo a música Ou perna Duas Várias